Fala galera, estamos aqui novamente na conta começando 07, eu fiz um vídeo recente dessa conta, fazendo paredes aqui na base, fechamos um bocado e estamos seguindo, um dos objetivos da conta é chegar no level 150 com ela bem protegida para a gente começar a fazer invasão, lógico que assim que a gente chegar no level 150 a gente vai chamar os invasores, completar a missão e daí a gente vai ver se a gente está realmente pronto para invadir ou se temos que fazer mais proteção, a base ainda está seguindo, isso é uma evolução que está seguindo, a gente teve que tirar o foco para fazer algumas outras coisas, mas está de boa, então estou focando em farmar itens, uma da outra coisa que a gente vai focar em paralelo galera é o barco, a gente tem o barco, o foco aqui é fazer o caminho do sobrevivente, Para mim fazer o caminho do sobrevivente eu preciso fazer o drone, para mim fazer o drone eu tenho que invadir o laboratório novamente, mais algumas vezes, vou ter que fazer aquilo ali mais umas 2, mais umas 3, 4 vezes, então preciso de mais armas, então a gente vai ali, continua juntando armas, correndo atrás de modificações, estou aqui no level 30, daqui a pouco a gente está no level 33, Quando vem a arena a gente vai na arena de novo, pegar mais modificações, abrir mais delegacia, isso a gente vai continuar fazendo, mas eu quero focar, proteger a base, porque quando chegar no level 150 a gente começa uma nova etapa que é a invasão, e você sabe que invasão galera, o bicho pega de muito item top, então a gente começa ali, só que em paralelo a gente monta o barco, A gente montou a moto e montou a minivan no assentamento, agora falta o barco e o tanque ATV, o tanque ATV a gente não vai conseguir montar nessa conta, não é o foco, porque depois que a gente vai ser igual a conta do 06, a gente vai chegar no determinado level ali que a gente conseguiu tudo o que a gente queria, mas vai faltar o tanque ATV, o tanque ATV infelizmente no momento, a gente precisa de comprar o parte de temporada, para estar completando, mas de boa, porque a gente vai ficar dependente da transmissão do tanque, conseguir as 10 transmissão do tanque sem comprar nada, demora muito, demora muito, então se você está começando agora do 0, o tanque ATV vai ser uma coisa que dificilmente você vai conseguir em pouco tempo, vai ser uma coisa que se você começou hoje, se nada mudar, eu acredito que mais pra frente vai facilitar, você vai ficar 1, 2 anos jogando para conseguir montar ele, mas se você conseguir comprar o parte de temporada e completar ele, chegar no level 59, pegar a transmissão do tanque, todo 21 dias, reinicia, aí você consegue mais fácil, tá? O passo aqui, ó, R$29,99, você pode comprar isso com o dinheiro do Kawai, baixando na descrição, que você assiste o vídeo e convida amigos e consegue ganhar esse dinheiro aqui, belezinha? Mas nessa conta a gente não vai gastar nada, tá? Tanto nessa conta, como essa conta do 0, eu não gastei nada, quem fala aí que precisa de dinheiro para conseguir evoluir no jogo? Olha minha conta do 0,6, o que eu vou ir lá sem gastar nenhum centavo, tá? Então, galerinha, o barco, o que acontece com o barco? Pra que que a gente monta o barco, tá? Deixa eu até sair do mapa aqui, ó, pra mostrar pra vocês, né? O que que a gente, é... O que que, pra que serve o barco? Pra liberar essa parte de cima. Assim que a gente monta o barco, ele aparece lá no porto, tá? E a gente consegue farmar aqui, galera, areia, né? Eu esqueci o nome do... aqui. Nessa a gente consegue invadir aqui, ó, pra farmar o quartzo, né? Que, se eu não me engano, a gente faz o vidro e areia, se eu não me engano, a gente faz o cimento, né? Aí a gente consegue consertar essa torre aqui de vigia, que libera, galera, essa ilha morta aqui, tá? A ilha morta a gente consegue farmar titânio, tá? Com a titânia a gente faz alguns itens e parei de level 5, né? O titânio. Só que, é difícil, tá? O titânio não vai ser uma coisa que a gente vai usar tanto e farmar tanto, mas a gente vai ter algumas coisas. E também a gente libera aqui essa plataforma aqui de combustível, que infelizmente só dá pra ir quando tiver o helicóptero, que ele ainda não existe no jogo, tá? Então depois que a gente montar o barco, fica mais fácil pra gente conseguir vidro, que a gente vai fazer muito mais fácil, e conseguir cimento, se precisar, e conseguir o titânio, tá? Mas não são aqueles itens que a gente depende muito, igual o carvalho, igual o ferro, igual as armas de fogo, tá? Então não é a coisa que a gente precisa focar tanto, né? E eu prefiro focar no assentamento que eu acho mais top do que bem no barco, tá? Mas a gente vai montar ele. O barco, ele não é difícil de montar, galera. Ele não é difícil, igual o tanque ATV, é pra montar. O que a gente precisa pra montar o barco? Fazer esgoto, que eu estou fazendo, tanto fazendo esgoto pra pegar os itens, quanto pra pegar o amianto do assentamento. A gente precisa fazer esgoto, e a gente precisa fazer as entregas, que é o que eu já estou fazendo, né? A gente tá fazendo as entregas lá, pra evoluir e conseguir os itens, né? Então a gente consegue esses itens lá, tanto esses aqui, quanto os dois motores aqui que a gente precisa estar montando. Cadê os motores? Motores, motores, motores... Aqui, ó, esses motores já estão até ali, ó, né? E o propulsor a gente vai conseguir nas caixas mais altas lá das entregas, galera. Então, o barco, ele não é difícil, tá? É fazer esgoto sempre que reiniciar, inclusive o meu já reiniciou, né? Eu vou até levar esses mapas aqui que eu vou usar. Vou até levar vidro, a gente vai fazer fibra de vidro, né? Vamos fazer fibra de vidro aqui. Então vamos pular lá pro porto, tá? O que que acontece ali, galera? O meu porto, ele reiniciou agora há pouco, tá? Deve ter uns 10... Não, uns 10, não, tem umas meia hora que ele reiniciou, né? Só que agora eu não vou invadir o esgoto lá, tá? Não vou invadir o esgoto agora. O que que eu faço? Eu preciso fazer com que o porto rode tempo. Então eu vou entrar no esgoto e sair pra ele rodar tempo. Porque aí eu tenho hoje e amanhã. Provavelmente eu não invado ele hoje, não. Pelo meu cronograma, que é o que eu tenho que fazer. Eu devo invadir o esgoto só amanhã. Então eu já abro hoje, porque depois de amanhã ele já reinicia. Então corre mais rápido, tá? É... Aqui, ó. Os arezinhos aqui estão indo, né? Daqui a pouco, depois eu vou na rodovia aqui também. Pegar os itezinhos da rodovia. A rodovia é tranquilo de ir. Então a gente tem que aproveitar esse tempo. A gente tem que pôr pra rodar, galera, o tempo. Por mais que eu não invada aqui agora. Deixa eu ver se aqui eu não lembro. Eu já tenho caixas prontas aqui, né? Eu não gosto de fazer essas caixinhas em vídeo não, que demora. Você pega item pra cá, item pra lá. Eu gosto de deixar elas prontas aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho caixinhas aqui pra fazer entrega. E subir o level das entregas, galera. Pra gente trocar lá. Pra gente abrir a caixa infectada aqui. Mas antes, ó. Deixa eu só... Vou aqui, opa. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, já tem caixas prontas, tá? Antes, deixa eu só entrar no esgoto aqui, galera. Eu só desço a escada, entro no esgoto e saio de novo. Vou fazer isso aqui agora. Então, galera, já entrei e saí do esgoto aqui. Então o tempo já começou a rodar, tá? Aqui, né? Opa, não é aqui que eu quero não. Aqui, ó. A gente faz a fibra de vidro, galera. Ó. Com vidro normal e bauxita, tá? Fibra de vidro aí que a gente vai usar também pra tá montando nosso barco. Então a gente só pega e deixa aqui, né? Eu estou aqui, ó. Quase conseguindo a chave. Tem esses mapinhas que a gente consegue no esgoto. Que eu consegui e não usei. Deixa eu ver aqui, ó. Mais uma chave. E foi pro level 7, tá? O próximo aqui, ó. A gente consegue um espaço extra, né? Como eu falei, eu vou ver como... Acumular essas chaves aí pra gente poder tá abrindo essas caixas no level mais alto, né? Então deixa eu pegar aqui esses itenzinhos aqui, tá? E vamos aqui, ó. Vamos que vamos. Eu tenho quantos? Eu tenho 6 de cada? Eu tenho 6 de cada. Ok. Né? Vai dar pra fazer todas as entregas aqui, né? Consegui colocar 2 e vou lá, galera. Eu nem perco tempo lendo isso daqui. Eu só coloco aqui na segunda opção, aqui, ó. Pra gente não arriscar a carga e ganhar o prêmio, tá? Então a gente vai aqui, ó. Conseguimos. Vamos pra próxima aqui, ó. Né? O próximo level aqui, que é o level 8, galera. Vai liberar a terceira caixa, né? Aí o que acontece? Você pode pôr uma caixa a mais pra fazer entrega. Só que eu não recomendo pra quem tá começando. Então, por quê? Pra fazer essas caixas, você gasta itens, né? Essa caixinha aqui mesmo, ó. Se você colocar só uma, você tem 16 pontos. Coloca só uma, 16 pontos. Se eu colocar duas, vai pra 20. Então a segunda tá me dando só 4 pontos. Se eu guardo ela pra fazer a entrega depois que reiniciar, ela, ao invés de me dar 4 pontos, ela vai me dar os 16 pontos, tá? Então, eu não recomendo que vocês usem muitas caixas, tá? O recomendado é usar uma só dessa, né? A outra, a gente faz mais fácil. Então é tranquilo. Mas essa daqui, ó. Eu venho aqui e coloco só uma, tá? Não usa as duas. Então, eu vou fazendo isso. A gente ganha sempre os 16 pontos. Vai demorar um pouco mais? Demora. Só que acaba sendo melhor. Porque não adianta você vir aqui e gastar suas caixas tudo e reiniciar o tempo aqui de 24 horas e você não tem mais caixa pra pôr aqui, tá? Então, às vezes, compensa por só uma e esperar sempre reiniciar, tá? Agora, se essa aqui, você conseguir fazer ela com uma facilidade maior, você vem aqui e coloca duas, você coloca três, se liberar espaço. Igual aqui, ó. Coloca só uma, dá 10 pontos. Se eu colocar outra, vai dar menos, né? Quando as entregas lançou, na minha conta principal, eu já tinha muitos itens, né? Então, eu colocava sempre ali, basicamente, o máximo de caixa é o próximo disso, né? Aqui, não. Então, o recomendado fazer, galera, é ir, né? Colocar só uma caixa de cada ali, né? Esperar reiniciar, voltar aqui e fazer. Senão, você reinicia o tempo e não tem mais caixinha ali pra fazer as entregas, tá? E aí, ó, subimos mais um XPzinho ali, galerinha. Então, galera, é isso daí a função do barco. É assim que a gente faz pra conseguir o barco. E, aos poucos, aqui, em breve, a gente vai estar com ele pronto. Deixa nos comentários, achou? Muito obrigado, eu sou o Boto. Te vejo no próximo, né? Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, o Kawai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição.